Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida, e Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E a outra pergunta, podemos buscar o fortalecimento dos ossos através dos alimentos, sem o uso de cápsulas de cálcio? Quem responde para todas as pessoas que estão interessadas nesse assunto é o doutor Alex Saurim, que atua muito na medicina preventiva. Boa tarde, doutor Alex. Boa tarde, Maíta. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite de participar do programa. Podemos sim fortalecer nossos ossos através da nossa alimentação, sem a necessidade de utilização de cápsulas de cálcio. Existem, na nossa alimentação, diversos alimentos que têm uma boa quantidade de cálcio, que ajuda no fortalecimento dos ossos. Entre eles, os leites e derivados, os ovos, o salmão, os vegetais verdes escuros, como o brócolis, a couve, o espinafre e a rúcula, o caruru, a semente de linhaça, a semente de abóbora, a ameixa seca e a castanha do Pará. Esses são os principais alimentos que têm uma boa quantidade de cálcio e que, se fizermos utilização dele diariamente, teremos uma condição de fortalecer nossos ossos. É muito importante também, para o fortalecimento dos ossos, a atividade física, o exercício resistido, que é a musculação, no mínimo três vezes por semana. No caso dos homens, a suplementação de testosterona também auxilia no fortalecimento dos ossos e, nas mulheres, a reposição de estradiol. Estou à disposição para responder mais perguntas, caso tenha. Um grande abraço! Obrigada pela participação, doutor Alex.